Olá minha gente, central de polícia de Arapiraca, amanhã de sexta-feira o plantão é do doutor Carlos Humberto do 60º DP da cidade de Limoeiro de Anadia, que está responsável, além do seu distrito, por mais 5 ou 6 distritos. São aproximadamente, rapaz, 6 ou 7 cidades para dar conta de tudo isso numa sexta-feira, um plantão que começa muito movimentado e olha a quantidade de gente que tem aqui para fazer boletim de ocorrência. A primeira situação, o rapaz está ali, olha, sendo ouvido nesse momento, é que ele voltava do trabalho por volta das 8, 8 e meia da noite naquela região da Coca-Cola e levaram dele uma Honda Bros 160 de cor vermelha e branca. Prejuízo danado, o rapaz que é trabalhador hoje não pôde trabalhar, tem que estar aqui resolvendo essa situação, mas não é só isso não, vem para cá que por volta das 11 e meia da noite uma outra situação aconteceu, O rapaz estava voltando também do trabalho ali na entrada do residencial Nossa Senhora Aparecida com a Xinerai. E aí, meu irmão, o que foi que aconteceu? Aconteceu que eles mandaram parar, aí quando eu adiantei um pouquinho, eles botaram a moto na minha frente, eu só fiz parar e corri, deixei a moto e fui embora. E aí não tem conversa, vai embora a pé? Fui de pé, e eles querem me chamando, aí eu fui embora, deixei só a moto e fui embora. E a Xineraizinha dançou? Dançou. E o cara estava com outro compasso que estava com colete de motocicleta, ele, o compasso dele era um motocicleta. Era o seu único meio de transporte? Era, o meu meio de transporte e o ponto de cada dia que eu trabalhei em cima dela, né, para ganhar o dinheirinho de casa, né. Pois é. E eu fui perdido. Infelizmente mesmo, mas a sexta-feira, logo cedo, já começou movimentada. Pessoal do Sexo Agésimo DP não está tendo folga de jeito nenhum. Olha só, dois camaradas aqui, comprando pão logo cedo, na rua Campo Grande, lá no bairro Planalto. Dois malandros chegam e tome revólver nas costas, cutucando, bora, passa o dinheiro. E a coluna doendo, ô gente, está doido. Primeiro foi esse aqui, ó. Levaram a carteira, o celular não quiseram, que é o celular devagarinho, aquele negócio todo. Não é fraquinho, sei lá. Foi. Mas levaram o dinheiro e a carteira? Levaram o dinheiro e a carteira. Cinco e meia da manhã eu fui comprar o pão e dentro da padaria o ladrão já pediu a carteira, levou tudo o dinheiro, nem o pão para casa eu levei que não tive como pagar. Ou seja, aí sem dinheiro, sem o pão, não tomou café. E os filhos ficam lá só esperando o pão e nada do pão chegar. Está vendo aí como é que é a situação do trabalhador brasileiro? Aqui do outro lado, a mesma história. E o senhor também estava comprando o pão? Estava. Sim, umas 5h40 da manhã. Aí levaram a minha carteira, uma habilitação e 500 reais. Rapaz, o dinheiro quase na feira do mês? Foi. Foi premiado logo de manhãzinha. Fiquei até sem o dinheiro de comprar os pãos, comprei fiado. É complicado. Olha aí a situação, olha a situação. Quer dizer que o plantão não está fácil. Lembrando que os dois aqui foram na mesma situação, no mesmo assalto. E o senhor veio fazer o que por aqui? Foi roubado também? Está acompanhando ele, está acompanhando ele. Graças a Deus. Mas olha, o Neto está por aqui, o plantão está cheio ali, está movimentado. O doutor Carlos Humberto, rapaz, arrumou um pepino e tanto. O plantão dessa sexta-feira não está moleza não, viu? A malandragem está correndo solta. Duas motocicletas na noite de ontem. Já dois assaltos na manhã de hoje. Porque tem mais um, justamente. Os dois camaradas ali na mesma situação. Mas o cidadão que está desse lado é do bairro Boa Vista. O senhor estava na porta, de repente, o cara chega, perdeu. Perdeu o malandro. É assim que é tratado, cidadão de bem, pelos ladrões, né? É verdade. Encostaram dois caras de moto, assinando o assalto armado. A gente devolveu a carteira, disseram lá. Vieram fornecer rapidinho. Chamei a viatura, a viatura veio, fez a corrença lá. Ficaram sumido. Aí o senhor está por aqui agora para fazer o boletim, para não ter problema com os seus documentos. É verdade. Fazer outro novo, né? Pois é. É verdade. Não é brincadeira, não, viu? Os camaradas chegam no cidadão de bem, perdeu o malandro, perdeu o playboy. Rapaz, homem trabalhador, acorda cedo na frente de casa, os camaradas chegam tirando onda. Se está na padaria, leva cutucão nas costas. Se está na frente de casa, é roubado. Se está voltando do trabalho, é assaltado, perde a moto. Fazer o quê desse jeito? Cadê as mudanças que estavam para acontecer? Até agora não estou vendo nada. Só está piorando a cada dia. E com isso, quem é trabalhador, quem é homem de bem, não tem um minuto de sossego. Se vai para o trabalho, é assaltado. Se está comprando pão, é roubado, também é assaltado. Se está voltando para casa, é do mesmo jeito. Aí, meu amigo, não tem jeito. Homem, pelo amor de Cristo. Ó, eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer uma coisa. Essa meninada é uma meninada que é passada a mão na cabeça assim, aquele negócio todo, é porque ainda não tem 18 anos. Mas pode casar, já é pai, pode votar, inclusive pode fazer um monte de coisa por aí. Pode até trabalhar. Agora, quando se mete numa bronca, os que não trabalham, aí passa a ser criança. Deixou de ser homem. A população sofre com isso todos os dias, já está indignada. E como acontece em outras regiões, ninguém resolveu ainda fazer justiça com as próprias mãos. Imagine quando essa moda chegar por aqui. Do jeito que tem ladrão na cidade, eu estou achando que não vai demorar de jeito nenhum. Mas deixa tudo isso pra lá, porque a polícia trabalha, cumpre com o seu dever, com a sua obrigação, mas o Código Penal Brasileiro bota na rua e por isso mesmo fica. Ô, Nick Maron, tome conta desse negócio aí, meu filho. Vá, é com você. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Obrigado.